John Testor já está no Rio de Janeiro. Felipe Neto recebeu a mais alta homenagem da Câmara Municipal do Rio por seu trabalho no combate às fake news, em iniciativa da vereadora Luciana Novaes. A cerimônia contou com a presença de outras autoridades, como Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Após cerimônia, Testor acompanhou parte do treinamento da seleção feminina no campo principal do estádio e conversou com a comissão técnica e com as jogadoras, segundo o repórter Talita Giudice. O Botafogo decide neste domingo uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro Feminino contra a 3B da Amazônia, às 15h, com entrada franca para Newton Santos, no primeiro jogo, empate por 0x0 em Manaus.